A nossa homenageada de hoje foi uma das grandes damas do teatro brasileiro. Uma atriz de muita classe e elegância e com extraordinário timing para comédias sofisticadas. Vamos falar de Célia Biar. Célia Rafaela Martins Biar nasceu em São Paulo no dia 10 de março de 1918. Filha da modista Beatriz Biar, foi integrada ainda muito jovem ao grupo de teatro experimental dirigido pelo diretor e professor de teatro Alfredo Mesquita. Seu primeiro trabalho no grupo foi a peça Pif Paf em 1947. Dois anos depois, trabalhando como secretária no TBC do Teatro Brasileiro de Comédia, substituiu às pressas uma atriz que havia faltado na peça Weekend. Profissionalizou-se em seguida e seguiu como uma das atrizes mais atuantes daquela companhia, sendo premiada com o prêmio Saci de Melhor Atriz de Teatro em 1962, por sua atuação na peça A Terceira Pessoa, sob a direção de Valmor Chagas. A estreia na televisão foi em 1958, como apresentadora do programa Boa Tarde, Cássio Muniz, na TV Tupi do Rio. Depois, passou pela TV Rio, onde atuou em teleteatros e, posteriormente, foi para a TV Celso de São Paulo, onde apresentou o programa O Mundo é da Mulher, em 1962, além de atuar nos teleteatros da emissora. Célia Biar foi contratada pela TV Globo em 1965 e estreou logo no primeiro dia do canal, no comando do programa feminino Sempre Mulher. Uma das principais apresentadoras dos primeiros anos da emissora, participou de atrações como Quem é Quem, Oh Que Delícia de Show, Alô Brasil Aquele Abraço e Satiricom. Uma passagem marcante da carreira de Célia Biar foi a forma como ela comandava o programa Sessão das Dez, em que ela fazia comentários sobre os filmes apresentados, elegantemente recostada numa poltrona, com uma longa piteira na mão e um gatinho angorá no colo chamado Zé Roberto. A partir dos anos 1970, atuou em muitas novelas de sucesso da Rede Globo, entre elas Pigma Leão 70, Minha Doce Namorada, Carinhoso, Estúpido Cupido, Brega e Chique e Final Feliz. Sabia, como poucas, interpretar mulheres chiques e classugas. Como diz os franceses, ela tinha allure, mas também deu vida a personagens humildes e impagáveis fofoqueiras. Depois de um longo afastamento, trabalhando apenas na televisão, voltou ao teatro em 1974, para atuar na peça Dr. Knock, com Paulo Otrano. Vieram em seguida importantes papéis nas peças Teu Nome é Mulher, Oito Mulheres e De Repente, No Último Verão. Célia Biar atuou até o fim da vida. Foram mais de 30 trabalhos na televisão, entre novelas, séries e programas, 12 filmes e mais de 40 peças de teatro. O fumante inveterada morreu em decorrência de um câncer no pulmão no dia 6 de novembro de 1999, aos 81 anos de idade, tendo cumprido uma das mais perfeitas trajetórias que uma atriz pode almejar. Com uma rara combinação de talento, elegância, inteligência e humor, Célia Biar representa, enfim, um símbolo de dignidade. Célia Biar Legenda Adriana Zanotto